Bota a cara, tu toma rajada, tropa da Turquia te enche de bala Dois tiros na cara, tu beija a estrada, todo costurado, drip que exala E quem for de 7 da tropa se cala, famoso AK aquele que estraçalha Se tromba na pija, lhe jogo na vala, que vocês não trocam, só fala e fala É a tropa da Turquia e sabe que é o trem, famosa e te enguiça e não conta pra ninguém Já vai subir suporte, se fazer de refém, se reclamar de novo pega o tagangue também Bota vulcânia na caixa e estoura esse grado, tropa tá pobre nunca, nós só anda é de nave De uniforme, chave, adidas ou de nike Eu te matei no rolas e juro que nem foi hard Galera, eu já vou de TQA já que vai fechar as 10 horas Você quer dormir pra ir em 6, né? Não, tô perguntando pra onde é que você vai Eu ia adquetear porque eu tomei uma rogadinha, tá ligado? Então vamos Mas se você não quiser a gente fica fazendo alguma coisa Hum, queria ficar com mais um pouco com você, mas tá com som Não, tipo, nem pior que eu nem tô, eu tô bem suave até Hum Você quer ir pra onde? Escolar o lugar, velho Hum Nossa, que casa bonita, eu nunca tinha reparado nessa casa Essa aí do Rock, é Rock Fort, meu Deus Acho que é um bairro, né? Isso aqui, né? Olha, nossa Oh, essa casa aqui, ela é bonita, tá? Olha, ela tem uma piscina, eu já vim aqui Caramba Nossa, amor, que linda essa casa, olha isso Que vida, tem essa casa aqui, é muito bonitinha, gente, moça Oi É essa aqui, fechou? Fechou, chefe Pô, deixa eu falar pra você, que não é que começou aqui, os caras já chegou E aí, como que vai ficar essa relação, tá ligado? Porque querendo ou não, mano, eu tenho uma história em caminho aí, tá ligado? E eu não quero que isso afeta a família, mano Então, posso continuar, tá ligado? De boa Pode, não, normal, chefe Ninguém é um dos seus relacionamentos, não, entendeu? Isso aí é você e ela, ela e você A questão do bagulho com ela aí, a gente vai ver, vai ser conversado, vai ser passado pra gerência aí E aí sim, vai ter uma atitude, entendeu? Fechou, é isso, pô Porque você pode ficar em relação tranquilo a mim aí, tranquilo em relação a mim Que eu não tô passando nenhum tipo de informação, nunca passei errado Sempre respeito a comunidade, nunca levei ela lá em cima E você tá ligado que a mina é uma mina da hora aí, tá ligado? Ela tá fortalecendo o Dawa, grandão a favela aí Tá ligado, tá ligado Não, relaxa, fica suado, demora não? Fechou, tamo junto, zero, falou Fé, 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 valeu, valeu Fé Ah, o papo a gente não tinha terminado, ele me ligou pra ver o que ia dar Ó, eu acho que é essa, mas aqui é bem bonito também Ah, tem quem causou Você curte, tipo, a casa mais pela área de lazer, pelo... Nossa, calma, tô todo escateando Pela área de lazer, pela... Tá por tudo Tá, é, tipo, tem alguma preferência? Tem que ter piscina, campo de golfe, quadra? Não, acho que a piscina seria legal só Fazer uma resenha, tipo, um churrasco pro pessoal Hum, churrasco Churrasco Ah, aqui tem até um cantinho O que que seria isso? Ah, eu não sei Bichinho Ui Ai Nossa Não nada Aqui é um bom lugar pra gente ficar conversando Uhum Quase dormiu Oh, meu Deus Pra você Ai, meu Deus Esse não era o presente ainda, mas, né Hum O outro eu perdi, então Esperar até chegar o próximo Vem cá Hum Obrigada Eu amo Eu já gostei do presente Você gostou? Amei Vamos Amor Vamos, então Amei A mãe, você dá gamadinha ainda, né Tu nem tá, né Ah, não Ué Tô suave, eu longe Eu sou bandido Ah, você tá suave Bandido se apaixona Ah, então, por que você não me avisar antes? Criminalidade, né O bagulho é É iludir Depois Já era Tá ligado Não Brinques Longe de mim fazer isso E agora eu fiquei aí pensativa Não tô brincando Não, ó Sacola Tá brincando Ah, talvez eu esteja um pouquinho Tá ligado Mas o meu é Hum Não sei Tu poderia dizer que eu nunca senti algo assim, entendeu Nunca senti algo assim? Profundo, você viu? Nossa Nem quando eu ia casar, tá Pega Nossa Ai Ana, não falei Ana não já Nossa, eu gosto de dar uns minhas Às vezes não tô insuportável Ah, eu já tô me acostumando Nem reparo mais, acredito São meus filhinhos agora também, né Uhum Ai, eu tenho que te contar Eu acho que eu vou ganhar outro filhinho Sério? De quem? Do meu tio, que mora em Brasília Ih, ele vai me mandar como essa bomba? Ele tá aqui Hum Aí ele tava comprando aqui Comprou duas cachorrinhas, Chih Tzu Só que a mulher dele, minha tia, não quer não E não manda as duas? Não, aí vai ficar uma com a minha prima E a outra, ele tá vendo o que vai fazer Daí eu falei com ele Aí ele falou que ia me dar Caraca, mocha Hum Tem quantos empregados nessa bomba desse apartamento, hein? Cuidar de doze gatos Ué? Tem o que? Três cachorros agora? Não, mas tipo assim A Laura, Chih Tzu, na casa do meu avô Entendeu? Ah, pode crer Pode crer Essa aqui eu vou ganhar Vai ficar aqui comigo e com a Laska Mas, então você dois cachorros aqui A Laska é a Chih Tzu? É, é a Chih Tzu Pode crer Pode crer Que belém, amor Ah, eu gosto de animal Eu sou a própria Felicia Faltou dar o Ted Ted depois a gente Tive hamster Já tive Com ele A hamster é foda Nossa, o meu hamster era maravilhoso Tadinho Morreu? Sim, amor Eles vivem tipo dois aninhos só Caraca, que foda É, pesado Triste Nossa, tinha até aquário Tinha um monte de peixe Tinha até nome nos peixes Meu Deus Aí Nome em peixe Sim Assim, assim Era, na verdade Era do meu pai Meu pai, ele era Apaixonado do aquário, sabe? Ai, meu pai é muito inteligente Ele comprou uma lagosta Pra botar no aquário? E colocou a lagosta no aquário com os peixes Aí ela gosta de comer peixe? Sim Ele sem entender Por que os peixes estavam sumindo Até que Né Ele percebeu que a A lagosta estava crescendo Galera, eu não vou fazer 12 horas Porque eu tenho que ir pra casa da minha mãe hoje Ficou tão bravo Que ele matou No máximo umas 10 e meia 10 e 15 Tá ligado Ele matou e comeu? Ou não? Só matou o meu Não lembro se ele comeu Acho que não Acho que ele só matou e jogou no O O lagosta também Eu não gosto não Ele cortou muito o camarão Não tô vendo o camarão Ai, eu gosto de carangueja Nossa, eu amo carangueja Meu Deus Carangueja Eu não sou muito fã também não Sério, amor? Nossa, é muito bom, cara Eu não acho legal não Tipo, eu acho que é mais a galera Que tem costume de comer isso Desde quando nasce Que acostuma e gosta Tá ligado? Meu pai, por exemplo Ele morava em Fortaleza Tá ligado? Tipo, ele comeu isso quase todo dia Então ele curte a parada Mas eu acho que quem não come assim Que aqui, por exemplo, essas paradas É bem caro O que? Aparente? Ah, você tem algum Alguma comida que todo mundo gosta Tipo, geral gosta menos você Acho que não Nunca me lembro agora Ah, ovo Eu não como ovo, tá ligado? Sério? Positivo Você não gosta? Trauma Trauma? Positivo 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 Quando eu era pequeno Tipo, tinha uma mina Que cuidava de mim, tá ligado? Uhum Aí tipo, acho que ela Não sei se ela fez um ovo estragado Não sei qual foi da fita, tá ligado? Medo Aí eu sei que eu comi a gema Eu vomitei Até hoje eu não como por isso Ai, que horror Mano, eu não consigo comer gema Se eu comi eu vomito Isso, tá ligado? Tipo, é incrível Não gera, tá ligado? Aí tipo, eu com um doce de goiaba Que minha mãe fazia Trauma de ovo, zero? Nossa, mano Qual foi da fita? Eu era novinho Tava muito doente E aí ela me deu os doces de goiaba Sei lá E eu só sei que eu vomitei essa manicheira Aí tipo, hoje em dia eu também não consigo Não sentir o cheiro Tá ligado? É a mesma coisa que tu comer Já comeram cocô, mano? Alguém já comer cocô? Mas se tu comer cocô, tu vai vomitar, tá ligado? Mas eu também odeio batata palha Quasei que todo mundo fica indignado Tu odeia batata palha? Sim, mano Eu odeio batata palha E como batata normal? Sim Como batata normal Batata frita Qualquer coisa Menos batata palha Eu não gosto Eita, de frescura, hein? Toma Frescura A última coisa que eu sou Para as coretas Ai, rapaziada Eu tô Compreguiça Deixa eu deitar aqui no socolo Deita, mano Tem um que é bonitinho, né? Que fica olhando assim pro céu Que eu não sei qual Subendo Eu acho que é um O segundo Ah, esse Era o outro Não Esse Boa Nossa, com o cafuné Ai, calica Dá pra gente dormir aqui, amor Hoje, ó Dá Ah, fresquinho Também O ambiente tá Comfortável Tem gente dormir aqui O que que você acha? Tá pro todo Que o tio, garoto Ai, garoto Toma Porque eu sou mais velho Tô zica É zica? Aham Tá mais velho que eu Mais ou menos 27 Hum Tem 27 anos, amor Mentira Não, não sei Sabia não Não, mas eu fico Quase mais novo Hum, hum 27 Eu tenho 21 Você é bem da novinha, hein? É só, né? Positivo Ela já viu, garotão Mas é dos experientes Que normalmente As novinhas gostam, né? Vai treinar Da tua vida Claro que vocês demoram Pra amadurecer A gente tem que contar Vocês demoram Pra amadurecer, mano? Você não quer ver Um caixa de uva zica? Mas é, homem Complicado Entendeu? Hoje é sábado A gente tem que namorar Um pouco mais velho Assim, porque Se eu namorar Da mesma idade Mais novo complica É, acho que sim É o que? Namorar mais novo Complica? É sério isso? É, porque Tipo assim, não Não é o que você tá pensando, né? Tipo assim, um ano mais novo Já complica Porque o cara Não tem a mesma cabeça Entendeu? As cores, chat É, e digamos que Tivesse mais ou menos Assim, uns 19 Entendeu? Mais ou menos 20 Hum Entendi Ruim Tá na média Tá na média, né? Tá na média Uhum É, fizeram uma chance F Tô aí na cabeça Que relax Não, que relax Agora, tá Por quê? Nossa Senhora Ué, amor Mas tá falando assim Aqui no nosso universo Entendeu? Ale Esse universo lindo aqui Que a gente vive Não, é que é 19 também Hum É 19 também? Maravilha 19 anos, você? Positiva Passada Acho que eu fui docida, parceiro Sou baby, né? É baby Uhum Nossa, mas você é O bichão mesmo, hein? Sou o quê? Não vi O bichão mesmo, você Por quê? 19 anos Uhum Sim O que foi? Por quê? Ah, 1901 aí, entendeu? Poderoso Ah, entendi Muito novo o que você falou Ué Conquistou muita coisa aí, novinho Sim, ao mesmo Ao mesmo, você Tu não fez 20 esse tempo Negativo Tenho mais ou menos Uns 18 agora Entendeu? Ih, que veneno A vontade diferente Qual foi? Cai, ó As florzinhas caem As flores Dá, peraí Muito bonitinho Moraria aqui fácil Moraria, amor Eu ficaria, na real Que o dia todo É que eu dormia aqui fora, mano Nossa Nessa areia aqui Pra você ver Você gosta de rede? Cara Eu já morrei em chacra Tá ligado? Tinha bastante rede Tipo, não é meu Ambiente preferido Pra dormir Mas Mas eu Dá pra dar pitada Tá ligado? Não acho ruim não Acho padrão Tem que ser Deseja aceitar a fatura Resistente do carro De Kennedy Acabou de mandar Uma fatura de um milhão Quem? Kennedy Hoje Tá muito Todo folgado Esse cara Hum Ele é o maior papo De baiano Esses moleques, mano Tá gostando muito De ficar com o Tico Sabia? Ah, não sabia Não sabia Mas É que você fala Não sabia não? Não Sério? A gente tava na cara Eu não sou muito Muito convencido Então Ah, você não é muito convencido? Negativo Eu só um pouquinho convencido Olha, eu achei na família Eu só li o comentário do mano Você é um pouco? Eu só É bom também Acho maneiro Ah, eu tô com sono Quero dúvida Pra você ver O tanto que eu tô curtindo Esse relacionamento Que eu tô cagado Hoje eu sonhei Eu tô aqui contigo Tá vendo? Tá De que eu não é Comprometido Você passeia com os cachorros Com os gatos? Só uma dúvida assim Do nada Não, com a cachorra sim Os meus gatos não passeiam não Ah, tá Porque você tem um banheiro, né? Esqueci disso É, tipo Nem é legal fazer as coisas Porque a minha rua É muito movimentada, sabe? Achei que você ia falar Esburacada E já ia rir Aqui, pai Como assim? Todo respeito Todo respeito Que isso? As convivóis na roça? Ah, disso aí, né? Nossa, isso aqui é tudo Soltado, calma Vai que, né? Não sei A gente tá precisando conhecer, viu? Pra mudar esse pensamento, hein? Conheço locais próximos Bahia é minha segunda casa É perto, né? Ou não? É mais perto do céu Não É Não é tão perto aqui Roça-fobia Chamou de agricultura C4 Ah, eu vou te queter a tropa Vá, mimí, meu amor Eu tô com áudio Então, vá, não precisa descansar O café não é assim, eu não tô Então, vá, mimí Quer dormir em casa Você que sabe Quer dormir aqui ou lá? Você que manda, amor Então, vá, maquina Quer dormir aqui mesmo? Sério? Eu tô aqui Você que manda Você vai em casa não, mim Nossa Um beijo piscina, minha vida Minha vida, não sei fazer esse beijo piscina, não Não sabe Depois eu te ensino Não sabe É dói, calma Foi sincronizada, eu diria Positiva Cara, que eu ainda não peguei a manha desse movimento aqui Calma Fica pra frente, isso É, quase, né Calma, calma Agora eu vou acertar, veja Tá É, saiu Mais ou menos, tá bonzinho Boa noite, tá bom? Um, pra você não esquecer de mim, então É, eu nunca esqueço de ti, garoto Eu já te falei Ai, garoto Você não gosta? Não, é que é diferente Bonito também, chiquinho Ah, diferente Acho bonito tudo que você fala, na real, né Ah, é? Positivo Hum Vou te falar uma coisa Você tá bem dogamado, hein, Dica Caraca Falei, minotão, minotão Quero ser uma relação aqui, pequeno, minotão É só ilusão, né É só pra me iludir Ah, entendi Hum Desroubado Continua, continua me iludindo, então Tem nada, não Tá bom, Latânia, eu diria Ah, tá de boa Tô suave, por enquanto Tá tranquila Pode continuar Marquece, ilusão, então demore por muito tempo Amém Porque por mim também tá gostosinho Amém Amém É isso, então, Amore É isso, Amore Amore não Vida, Amore não É negócio, esse negócio de gente falsa, Amore É só porque chama de Mozinho Moze Não, mas Amore não Amore é negócio de pessoa Amore é bem clichê É, bem, é, então Não, não é isso Aqui é um bagulho que parece que você tá fazendo falso com você Caraca, e Moze, Moze O que que você acha de Moze? Não, Moze, beleza Moze, Mozel Mozão No Maravilha, então eu vou saber Moze, eu chamo mais vezes, né Uhum É indicável, viu Indicável É isso, bebê, dorme com Deus Saia comigo e te amo Beijo Você também, Amore Te amo, tá? Até amanhã Vou esperar meu cheiro, tá? É o que? Vou esperar meu cheiro amanhã, não esquece Ah, maravilha Eu vim só pra te chamar Cheirei um beijo Tá bom Beijo Nossa, levantei sem querer, velho Chete Tchau Tchau